Hallé, halló, liebe Leute! Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a sequência dos especiais dos verbos modais, que muita gente confunde, que é um verbo aí, é um joker, né? É uma carta na manga saber lidar e saber entender e usar os verbos modais. Então vamos começar com uma frase que o pessoal escreve muito errado, que é o, por exemplo, ich weiß Deutschbrechen. Querendo falar, eu sei falar alemão. Mas como entender essa diferença do verbo wissen, saber, com o verbo können? É isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Ingrid Lenk, vocês estão no Deutsch, no Deutsch, na Alemão e Alemanha. Vocês também me encontram no Instagram como Alemão e Alemanha, com temas muito mais do dia a dia, piada e poema e muita coisa legal. Mas aqui nós vamos falar, inclusive já falei sobre esse vídeo, tá? Só que mais curto, foi um reel. E aqui nós vamos nos deparar de uma forma um pouquinho mais longa que o verbo können e que todos os modais merecem. Hoje o tema é alemão da gema. Mas vocês sabem que aqui vocês encontram filosofia, história, etimologia, sociedade alemã. Fiquem comigo! É isso então, gente. Não dá para usar esse wissen, esse sei, que nós vamos fazer a diferença aí com o verbo können nessa frase. Por quê? Vamos lá. Können é um modalverbo. É um verbo modal, juntamente com todos esses outros verbos. Dürfen, sollen, wollen, möchten e müssen. E nós vamos falar sobre todos eles, aos poucos, né? Nós vamos começar uma série aqui dos verbos modais especiais, ou especial de verbos modais. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vamos lá. As características básicas, essenciais de todos os verbos modais. Nós vamos ver que o sollen vai ter aí uma exceçãozinha, mas... Quando nós chegarmos no verbo sollen, nós falamos disso. Mas todos, né? Assim, no geral, acontece o quê? Verbo können com o mit umlaut, com o o com o trima. O mit umlaut. Qual a característica, então, desses verbos? Eles têm mudança de vogal nas três primeiras pessoas. Olha lá que bacana. Ich kann, tu kann. Vocês não acham nada bacana, né? É a kann. Mudou. Voltou para o plural? Ah, tudo ficou... Gente, essas três pessoas, via, ia, sie, nunca vão mudar. Posso falar? Elas são fufas. Elas são regulares sempre. O verbo pode causar o que for. Chega no via, ia, zi, volta tudo assim, sempre normal. Aquilo que vocês conhecem. Final de conjugação, en, t, en. Wir können, ihr könnt, sie können. Ou com o umlaut ali. Sendo a raiz original do verbo. Ki, fu, fura. Agora, as três primeiras são as que causam. Primeiro, nós não temos a conjugação de verbos regulares que vocês estão acostumados, que é o quê? Que é o e, ó. Ich mache, du machst. É a marte. Ich mache, ich mache, sie machen. Esse é o sinal de conjugação de verbos regulares. Temos esse sinal aqui? Não. Nós vamos ter aqui, ó. E, n, t, en, ó. Pega a raiz verbal e vê lá. T, pega em raiz verbal. Olha lá a conjugação. En, pega a raiz verbal. Olha lá. E, en, t, en. Beleza. Aqui deu super certo. Aqui vai dar? Não vai dar. Aqui nós não temos sinal de conjugação. Aqui também nós não temos. Ali vai ter o ST. Mas o que acontece? Primeira e terceira pessoas ficam sempre iguais. Então, nada de falar ich kann, né, viu? É a kant. Não. Kant é o filósofo. Tem nada a ver aqui. Tá? É a kant do kant. É, ich kann do kant. É a kant. Tá? Então, assim. Primeira e terceira pessoas vão sempre ficar com a conjugação igual. E, nas três primeiras pessoas do singular, vai haver mudança de vogal. Passou do eu pro a. Isso vai acontecer com todos os verbos modais, gente. Tudo bom. Outra característica básica de verbos modais. O segundo verbo é usado no infinitivo. Como nós, né? Eu sei falar. Eu sei. Eu consigo cozinhar. Eu consigo jogar. Jogar. Sempre no infinitivo. Só que no alemão, é lá pro final, ó. Eu sei cozinhar muito bem. Ich kann sehr gut kochen. Olha o kochen lá no fim. No infinitivo. Não mudou nada. A conjugação no infinitivo. Eu sei cozinhar muito bem arroz. Ich kann sehr gut. Reis. Pum. Kochen no final. Eu sei cozinhar muito bem comida brasileira. Ich kann sehr gut. Brasilianische Gerichte. Prazos brasileiros. Pum. Ou kochen ficando ali sempre pro final, pessoal. Vamos pegar uma maior aí. Ich kann sehr gut. Eu consigo muito bem. Brasilianische Gerichte für Freunde. Kochen. Eu sei cozinhar muito bem. Pratos brasileiros para amigos. Olha lá o kochen. Kochen, 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 kochen lá no final. Característica de verbo modal. Para todos, professora. Para todos. Se não tem exceção. Para todos. Belezinha. Significado de verbo können. Nós temos aqui dois significados. Dois. Fähigkeit. Capacidade. Ou capacität. Ou möglichkeit. Possibilität. Onde nós vemos isso? Na capacidade. Por exemplo, eu sento um instrumento. É tudo que levou tempo, dedicação, estudo, prática. Diferente do wissen. Nós já vamos falar lá. Eu sei falar alemão. Ich kann Deutsch sprechen. Quando nós aprendemos um idioma, a gente não aprende de uma hora para a outra. Lendo. É uma informação. Eu li sobre o sol. E agora eu sei informações sobre o sol. Isso é wissen. Li e soube. Fiquei com consciência. Que é o Bewusstsein. Que é o Bewusster. Mir ist es Bewusst. Agora eu soube que o sol faz isso e aquilo. Que os planetas. Que o universo. Fiquei sabendo. Tá. Isso é wissen. Eu li e fiquei sabendo. Não envolve dedicação a longo prazo. Então lá. Sei tocar um instrumento. Ich kann einen Schumann sprechen. Eu sei falar alemão. Ich kann Deutsch sprechen. O wissen. Ich weiß Deutsch sprechen. É por isso que não dá. Porque você não aprende. Eu li um texto sobre o que é declinação e agora eu sei. Bom fosse, né? É o sonho dos alunos. Não. Olha só. Eu sei tudo. Ich weiß alles. É uma pessoa que leu. Tá sabendo informação. Ela não necessariamente se dedicou para a aquisição a longo prazo. Essa é a diferença do wissen. Que nós chamamos que é o sabichão. É um besser wissen. Né? Ele só tem aquela coisa. E não teve essa ringame. Essa dedicação que envolve a aquisição de capacidades. A pessoa que... Cozinhar. Cozinhar é uma coisa a longo prazo. Você não lê ali. Pum. Sair fazendo. Eu tô pra ver alguém fazer um arroz de primeira. Só porque leu a receita e fez. Hahaha. Desafio lançado. A segunda opção para o verbo können é o quê? É a möglichkeit. É a possibilidade. Então lá. Eu posso trabalhar de casa. Né? Isso me foi possível pelo meu trabalho. Pelo acordo que eu fiz. Ich kann. Olha lá. O home office é o famoso von zu Hause. Ich kann von zu Hause arbeiten. Eu posso treinar no final de semana. Por quê? Porque é possível. Né? Você podia ser assim. Ich kann am Montag für trainieren. Eu posso treinar na segunda. Porque foi possível. Você fez um acordo de segunda. Você não trabalha. Sei lá o que aconteceu. Né? Então é possibilidade. Möglichkeit. Ich kann am Wochenende für trainieren. Ich kann am Montag für trainieren. Então olha os verbes ali no infinitivo sempre no final. Então o verbo können, essas duas possibilidades. Capacidade e possibilidade. Por exemplo. E vocês? O que vocês sabem fazer bem? Né? Vamos falar agora de capacidade. Was kannst du gut machen? Né? E o que tudo você pode fazer no final de semana agora como possibilidade? Was kannst du am Wochenende alles machen? O que tudo você pode fazer no final de semana? Was kannst du am Wochenende alles machen? Was kannst du gut machen? Kannst du einen Instrument spielen? Kannst du gut Französisch sprechen? Kannst du gut Deutsch sprechen? Kannst du gut kochen? Kannst du gut backen? Né? Deixe aqui nos comentários. Espero que eu tenha nos ajudado. Um beijo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.